Oi, gente! Eu sou a Poli Pocket, Suzane e esse meu irmão, o Gabriel. Dá um oi, Gabriel! Oi, pessoal! A gente tá aqui no meio da natureza. E esse aqui é o irmão do meu... Esse aqui é o amigo do meu irmão, Gabriel. Oi, pessoal! Eu tô aqui também brincando bastante com a Suzane, com o Gabriel, que é o meu melhor amigo, meu irmão. A gente tá brincando bastante aqui na natureza e a gente tá ajudando a zebrinha a ficar boa. A zebrinha Zizi. É isso aí, a zebrinha Zizi. E a gente tá aqui no meio da natureza, no meio desse paraíso, na natureza viva. Em contato com a natureza, brincando com a zebrinha que já tá melhorando a patinha dela. Então, se você tá afim de se divertir comigo e ver como a gente tá brincando super na natureza com a zebrinha, foca no vídeo! E já vai deixando muito like, chuva de like pra Poli Pocket e Suzane. E também já vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. É bem fácil. É você descer um pouquinho a tela. Vai ter um botão vermelho escrito em inscrever-se. Você clica nele pra ele poder ficar cinza. E pronto! Você já tá pronto pra muita diversão garantida com a Suzane e toda essa galera animada. E, gente, o nome da zebrinha é a Zizi. Mas, já tá um vídeo novo aqui no canal emocionando pra vocês. O santeio que a gente fez pra zebrinha ter um nome, né, gente? Porque a Poli Pocket e Suzane queria um nome, minha prima Judite queria outro nome. Aí, a gente escolheu um santeio. Entende? O que venceu esse santeio? Foi a unidade, ou eu coloquei que queria que o nome da Zebrinha fosse um fim. E aí, a Suzane na hora de santeio, ela santei o meu papelzinho, né, senhora? É isso aí. Tem vídeo aqui no canal. Tá, é que tá super legal. A Poli Pocket e Suzane e a minha prima foram jogando aquelas. Mas, depois elas voltam pra beijar mais com a gente. Ô, Suzane, mostra a natureza pro pessoal de casa aí, Suzane, pra eles ser que coisa na vida. Ah, deixa eu mostrar, gente, a natureza pra vocês. Então, ali tem florzinha, gente, em volta da casa todinha e a natureza. Olha só que legal. Assim que é bom, gente, contato com a natureza vivo. Olha só. É, e aqui é bem divertido, é bem legal pra gente brincar. A gente ama ficar aqui no meio da natureza. Sim, a natureza vivo é muito bom, porque eu tenho contato com a natureza. E eu tô aqui com a Zebrinha Zezinha e ela tá muito feliz, gente, que a patinha dela tá melhorando. Aí ela tá brincando por bastante aqui. É, e aqui a gente brinca bastante. A gente sobe no periado, a gente pula pra lá, pula pra cá, né, Suzane? Tem que ter, no meio da natureza, dá pra gente brincar bastante, é muito legal. É isso aí, gente, se tiver aqui bastante, viu? Se reveste não. Olha só, gente, a Zebrinha Zizi já tá até aqui comendo o capim dela. Ui, gente, parece que uma voz me chamando. Ô, gente, Suzane, eu tô chegando, eu já tô chegando, eu já tô chegando aqui. Suzane, cadê você? Oi, Suzane. Oi, Suzane, Gabriela, Ricardo, cadê vocês? Cequitino, tá esperando o quê? Não se reveste não, dá uma buzinada pra eles me verem. Suzane, Ricardo, Luizana, Gabriela, tô chegando, gente. Dá uma buzinada aí, Cequitino, pra eles poderem ver que eu tô chegando. Buzinada, Cequitino. O quê? Uma buzinada. Tô chegando. Tô chegando. Ô, Suzane. Oi, gente, o que é aquilo? É Maria Cremilda. Ah, quem é que tá trazendo essa tentação pra cá? Cequitino. Ah, gente, a Maria Cremilda. É filha da Maria... Não, é filha da Cremilda, né? A Maria Cremilda. Ela é muito assim, gente, intrometida nas coisas. Ela chega se intrometendo. Nossa, Suzane, Suzane, mas você esqueceu que a Maria Cremilda bora lá no sítio? Quem sabe ela não sabe cuidar da zebrinha também? Ajuda a gente a cuidar dela melhor. Ah, se for assim, sim, né? Que aí vai ser melhor pra zebrinha. Porque a Maria Cremilda, ela vem lá do sítio, né? Ela deve saber muito, assim, sobre os animais. Aí, seu Cristino buzinando. Ô, seu Cristino, já viu? Para com isso. Buzina a massa, seu Cristino. Buzina, eu tô chegando, gente. Maria Cremilda na área, viu? Maria Cremilda. Pra tentar você. Ô, seu Cristino, ó. Por que você tá buzinando? Ô, seu Cristino, para de buzinar! Ah! Maria Cremilda, quem foi que te contou que a zebrinha vivitava aqui? Ô, gente, não se reveste não. É que as tecnologias, viz? Mãinha, ligou ontem lá pro sítio avisando que a zebrinha tava aqui com vocês. Aí eu pensei, Zaque hoje não tem aula pra mim. Eu fui pra lá pra poder brincar com Suzane e Zebrinha Zizi. Que eu já descobri que o nome dela é Zizi. Vou lá brincar com a Suzane, Ricardã e Margabriel. Viz, gente, cheguei. E tô aqui pra me divertir bastante. Ô, Maria Cremilda, desce desse carro logo e vem pra cá brincar com a gente. E ajuda a gente a cuidar da zebrinha também. Porque você não cuida dos animais lá do sítio. Ah, assim, eu tenho que dizer que dá um lado dos animais do sítio, viz? Então, vem e vem pra cá logo. Vem e olha, Maria Cremilda. Ô, Maria Cremilda, meu nome é Luzane, é Ricardo. Ah, gente, eu sempre esqueço que o nome dele é Luzane, é Ricardo. Mas aí convida com ele, sabe? Ricardo. Não, ô, Maria Cremilda, desce pra cá. Você que tira uma hora desse carro pra lá, deixa a gente brincar agora. Oh, 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 pode, pode, pode. Ô, gente, que linda que é essa zebrinha. Eu tava doida pra chegar perto dela logo. Olha só, uma zebrinha bem carinhosa. Eu gostei dela, viu? Ela é que nem os boinha da fazenda, gente. Ô, Maria Cremilda, tá? Oi, Maria Cremilda, o que que tá fazendo aqui, Maria Cremilda? Minha manhinha, você me avisou que tinha zebrinha. Aí eu pensei, já que amanhã não tem aula, eu vou pra lá me divertir com o Suzane. Quem sabe na próxima temporada, ela vai bem ligado na casa de Suzane. Eu tô aqui pra me divertir, gente. Olha lá, gente, quem tá cegando os balus. Só o MB, visse lá, Suzane. Balu me ama. Balu não, o balu é meu cachorro. Tô, né, balu te amo. Balu só, balu, só se dá bem comigo. Olha lá, gente, os balus. Dá oi, balu. Olha só, gente, os balus lá se divertindo. E eles tão virando amigos da zebrinha. É, quando a zebrinha chegou aqui no parque, ficou, meu balu ficou meio assim, eu falei, ele ficou latindo e eu entendi muito bem. Aí a gente foi, levou a zebrinha pra perto dele, e ficou no velho, porque o cachorro, o cachorro tinha de barco hoje, pessoal. A gente tá conversando com ele, falando com ele, que a zebrinha ia ficar aqui no ponto de tempo com a gente. Aí acabou que o balu fez o meio, né, Suzane? É, ele tá virando melhor amigo da zebrinha. Ah, Suzane, você acredita que lá no sítio de minha avóinha, os cachorros e os gatos dormem até junto, comem junto e são tudo amigos, Suzane. Ah, é, os gatos e os cachorros. Aqui em casa, quando passa gato, os cachorros ficam latindo, mas tem a gatinha da minha mãe, né, a gatinha da minha mãe, mas o balu nem vê ela direito, porque ela mais vive andando fora de casa e dormindo num lugar escondidinho. Ela tem um lugar de ela onde ela se esconder, mas assim, o balu e ela agora já tão se dando super bem, né, Suzane? É, porque a gatinha da minha mãe mora aqui em casa, antes da minha pessoa nascer, né, gente? Antes de eu nascer. E o balu foi depois que eu nasci. Mas quem tava aqui primeiro é a gatinha, mas o balu manda mais do que a gatinha. É, isso é verdade, porque o balu começa a latir, a gatinha sai correndo, então o balu manda mais. O balu manda mais? Falando nisso, cadê a gatinha da minha mãe? Já botaram ração pra ela? Ah, creme, eu já coloco um. Tem nada dessa, não se reveste não, Suzane. Tem nada dessa no mundo dos animais, não. Quem manda mais, quem manda menos aqui, todo mundo se dá bem, entendeu, os animais? Todo mundo é a vida de todo mundo, não tem essa no mundo dos animais, não, Suzane. Ah, vó. Ah, Maria Clemina, você tá falando isso aí. Mas aqui no nosso mundo tem, né, Maria Clemina? Você é muito chato, isso sim. É isso mesmo, Maria Clemina, você fica aqui dando palpite na nossa brincadeira. Você veio pra brincar, pra somar, ou pra diminuir, Maria Clemina? Oh, gente, pra diminuir, o que vocês pensam? Não, Maria Clemina, se você veio pra cá, você tem que somar no meio da nossa brincadeira. Vamos embora brincar, vamos correr com a zebrinha, Maria Clemina. Ah, correr com a zebrinha, vício, gente, assim, é muito legal de brincar, bem gotosinha. A gente pode se esconder atrás da árvore e ela encontrar a gente. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vá lá no meu Instagram te chamar Yasmin Fernandes e me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal e ainda por cima manda beijo, 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 tchau, tchau. Tchau, gente, beijo da Poli Pocket Suzane, beijo da Poli, meu irmão. Beijo, pessoal, beijo grande aqui do Gabriel e beijo também do Luizão, melhor amigo e irmão do Gabriel. Irmão não, porque irmão do Gabriel e o Gabriel só tem uma irmã que sou eu. Oh, Maria Clemina, se despede também, oh, do pessoal de casa. Oh, gente, e tal, e até o próximo vídeo.